E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Na tarde desta sexta-feira, dia 8, Darley e Elana foram os vencedores da prova do líder. Com isso, os participantes terão o direito de indicar dois brothers ao paredão. No programa ao vivo da noite ontem, o apresentador do programa questionou qual dos dois ficaria com a imunidade e o prêmio de 10 mil reais. Darley então logo disse Na área externa da sede, Darley e Elana conversavam sobre as possibilidades de indicação ao próximo paredão. Após Elana afirmar que não vota Isabela, ambos acabaram estabelecendo um novo alvo no paredão. Minha opção é o Diego. Primeiro que ele votaria em qualquer um de nós. E também não é uma pessoa que está próxima de mim. Ele é muito maneiro e inteligentíssimo. Eu sempre votei nele porque não é o cara mais próximo de mim na casa. E eu acho ele um jogador muito forte. O meu voto é pensando em jogo, afirmou Darley. Elana então comenta Por outro lado, na área externa, Diego conversa com Rarian e Paula e acabou se mostrando muito preocupado com essa formação de paredão. O criador de cavalos disparou. Pode ser que Darley me escolha. Paula lembra que a escolha do brother é conjunta com Elana e acredita que Diego não receberá a indicação de Elana. O criador de cavalos, no entanto, declara Se eles votarem em mim, meu foco vai ser só neles. Diz ele. Então pessoal, essa conversa que Diego teve com Paulo e Rarian, o brother já prevê que ele vai para o paredão. Isso porque Darley ainda não sabe que terá que indicar duas pessoas para o paredão de amanhã. O que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho